Eita colossal! O Bavi virou destaque nacional no programa Redação Sport TV, comandado pelo apresentador Marcelo Barreto. E você vai ver com todos os detalhes tudo o que foi falado sobre o maior clássico do Norte e Nordeste. Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu gostaria de pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo como esse. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro, é claro, vamos para o vídeo! Agora, continuar o nosso giro pelos estaduais, é a hora do Nordeste, vai ter Bavi. O Campeonato Baiano vai ter, pela primeira vez, desde 2018, uma final entre os seus dois maiores clubes que vão se enfrentar também, de novo, na Série A do Campeonato Brasileiro. Na fase inicial, houve um confronto entre eles. Agora, uma vitória do Vitória. Jogo bem disputado. Na Bahia, é difícil a gente usar a palavra vitória para se definir o resultado, porque quando é do Vitória, tem essa repetição. E quando é do Bahia, eles não gostam de usar, preferem triunfo. Ganhou o Vitória na primeira fase. E os dois passaram sem nenhuma dificuldade pela semifinal. O Vitória teve que virar o jogo ontem, mas... Mas virou com sobra, não é? Virou com sobra, Zé. Virou com sobra. Vai ser um confronto... Interessante. É natural que o significado para ambos seja... Tem um simbolismo grande, né? O Bahia, por uma afirmação desse novo investimento, desse processo, colocado diante de um rival que volta à Série A. Então, é quase uma chancela de que a caminhada vai seguindo o roteiro de uma temporada de uma expectativa mais alta para o Bahia. Embora o último duelo de Copa do Brasil, por exemplo, o Bahia tenha tido uma certa dose de tensão para passar. Porque é um time que tem muita qualidade técnica, mas uma dificuldade ainda, para mim, de se equilibrar com e sem bola. E vai precisar muito ser contundente nas duas áreas. É um time que é capaz de realizar melhor as chances que cria e não ceder tão facilmente gols como por vezes tem acontecido. Já o Vitória, que tem menos recursos, nesse momento menos capacidade de investimento, um time que precisa muito da competitividade, da agressividade. No Bavi, teve bons momentos no início do jogo. Depois, o Vitória se impôs pela parte técnica naquele 3x2. E o Vitória volta ao jogo depois de uma expulsão, em que ele teve um homem a mais, 11 contra 10, e acabou virando o jogo. Mas já se mostrou o time ensaiando uma organização coletiva, uma aposta de uma agressividade grande para tentar compensar um investimento menor. Acho que para o Vitória também vai ter um significado enorme para enfrentar o rival numa fase de tanto investimento e de tanta badalação em torno dos seus reforços. Acho que vai ser uma final das melhores do Brasil. E até porque também a própria exigência para a sequência da temporada vai ser diferente. Não só o simbolismo do que seria a conquista do estadual para a Bahia ou para a Vitória, mas dentro do campeonato brasileiro, imagina-se, a gente está criando uma expectativa de ver um Bahia brigando pela parte de cima da tabela. E o Vitória, muito naturalmente, entra no campeonato pensando na manutenção, na permanência, na Serie A do Brasileirão. Só sobre a camisa da seleção, a camisa que tinha um emblema no meio era de 2004. Aquela que foi, se eu não me engano, da conquista da Copa América. Que tinha um emblema e não da Copa de 2002. Acho que parecido. Bom, e só para deixar registrados os placares e adversários, tanto o Vitória quanto o Bahia venceram por 4x1. O Vitória passou pelo Barcelona de Ilhéus e o Bahia pelo G5. Então é isso, Colossal. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre todos esses comentários no programa Redação Esporte TV. Escreve aí porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar aqui embaixo nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. TAR